Mesmo quando não há fogos, os bombeiros de cabanas de Viriato não ficam no quartel. Trocam as mangueiras pelas pás e pelo cimento e metem mãos à obra. Seja no serviço de saúde, seja no combate a incêndios florestais, seja no combate a incêndios urbanos, a nossa missão é sempre para alguém que nós podemos conhecer, mas uma grande maioria das vezes nem sequer conhecemos. Portanto, nós trabalhamos sempre para a comunidade, para os outros. Graças a Deus não é incêndios e ocupamos-nos nestes trabalhos, que é uma equivalência para os nossos bombeiros e para cabanas em si. E o que é que estão a fazer em concreto? Muros? O que é que é? É assim, o Muros futuramente poderá ser um parque de lazer, para quando nós formos velhinhos passarmos um bocado das nossas vidas. Para melhor estar no quartel sem fazer nada? Não, não, é muito cansativo. Muito cansativo. A gente descia a um ponto que ficamos malucos, que estamos fechados no quartel. E assim ocupamos os nossos bocadinhos que temos. Aqui vai nascer um parque de lazer para servir a comunidade onde os bombeiros estão inseridos. A ideia surgiu para honrar o compromisso com o benemérito, que há anos cedeu o terreno para construir uma garagem para os carros de emergência. Mas como a corporação tem um quartel novo, há que dar vida aos 7 mil metros quadrados. Isto foi o doutor Pinto Campos, já faleceu, que nos deu este terreno há sensivelmente 20 anos. Só agora foi tornado oficial, ou só agora passou para o nome dos bombeiros voluntários de cabanas de viado. Então estamos a devolver, isto faz ser um parque de lazer, não sabemos muito bem concretamente como é que ele vai acabar, mas será um parque de devolver à comunidade. Temos um veículo aqui embaixo, temos dois ensinos, aquele ensino que está pronto a sair, temos um equipamento individual no veículo, é só arrancámos. Se houver incêndios estão prontos? De imediato. Pronto, isso dizemos de imediato mesmo. Mas assim é mais calmo? Assim é mais calmo, assim a gente eleve o stress, pronto, é diferente. O que eu aprendi nestas lides foi com os meus colegas, porque eles me ensinaram muito, tudo o que eu sei desta arte foram eles que me ensinaram. Desde assentar pedra, desde encher juntas, já estou quase uma profissional, já disse algum dia, algum construtor civil me encontra, é capaz de me contratar. E se estas mulheres e homens trabalhassem para o reconhecimento, não era difícil encontrar na pequena vila quem lhes gavasse o esforço. Como vê, toda a malta aí, aquele lugar, a fazer trabalho, é mulheres, é homens, é bombeiros nobres, é bombeiros velhos, tudo aí a trabalhar com gente. Vocês ficam contentes quando vêm? Opa, e cada vez que passo aqui, pago sempre ao pé deles. Eles que dirão, cada vez que eu passo aqui, passo aqui quatro vezes por dia. Não há vez nenhuma que eu passo aqui que não pago, e eles que dirão se a outra vai me manter. Não há vez nenhuma, nenhuma, nenhuma que eu passo aqui, ou falo com eles, ou lhe diga bom dia, então quem é o chefe, quem é o preiteiro, quem é o mestre. Enquanto não existirem fogos florestais em cabanas de Viriato, no Conselho de Carregal do Sal, os bombeiros vão continuar a ocupar o tempo a trabalhar para a comunidade.